A gente está se preparando para começar aqui no palco, tudo pronto, Daniel Daí quando estiver tudo ok aí, Daniel, você dá a sinalização Abraçando o vereador Daniel, o vereador Augusto Batista vem conosco Que eu e demais vereadores Já falamos das personalidades que estão com a gente Preparando aí para fazer esta avenida tremer Com o bloco Dona Folia em sua décima nona edição Vai ganhar as ruas de Afogados da Engazeira Juntando a nossa gente Na grande alegria que é o nosso carnaval Alô Afogados da Engazeira A alegria agora é por conta do Dona Folia Solte a sua emoção E vamos invadir as ruas da capital do Vale do Pajeú Bloco Dona Folia traz A partir de agora O grande show da noite Com a Pimentinha do Nordeste Vamos aplaudir Fabiana E o Dona Folia Cheguei, minha companhia! 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 É o Brasil! É o Brasil! Eu quero vocês! Isso é o Brasil! Ainda estou aqui pela internet Carilhado, rodadas O que é o Brasil? Mais um! Que felicidade, que alegria Que imposto é um bom azar E a Brasil É o Brasil! É o Brasil! Ainda estou aqui! Chegou! Luteira! 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Ah! Tô todo traído cego do solo da minha flor Chegou de cabeça, a dor já passou Apolhado forte, me luta, só me enganou Eu, meu companheiro, eu, meu, 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 meu E se for caso primeiro, faço isso do meu amor E se for caso primeiro, faço isso do meu amor Eu, meu companheiro, eu, meu companheiro Eu, meu companheiro, eu, meu companheiro Eu, meu companheiro, eu, meu companheiro